Música Eu não sou capaz de decifrar os enigmas de Deus Jó, que era justo, e eu não sou, eu sou pecador Ele deu tudo e sofreu o tanto Num certo momento ele concluiu Deus é o executor da minha sentença, mas é o meu advogado Deus é insondável O que ele está querendo com isso, eu não sei Nem nunca saberia Mas me compete Na terra E na história Que é o terreno, eu fui para Pereira Buscar fazer aquilo que me fez maçã em terra Música 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 Música